Eu sou a Bia Granja, sou co-fundadora do YouPix, que é uma aceleradora da indústria de criação de conteúdo digital e social video. Eu entrei nesse mundo digital no começo dos anos 2000, quando eu conheci o Google, e eu fiquei enlouquecida pelo Google, porque eu achei muito, muito fiche mesmo poder buscar coisas na internet e ter como resultado diversos pontos de vista diferentes, que antes da internet, antes do Google, para mim não acontecia. Se eu quisesse saber por alguma coisa, eu tinha poucas pontes de informação e de pesquisa, ou era o professor, ou a enciclopédia, ou o jornal, e isso para mim era muito pouco. Então eu me encantei muito com essa possibilidade de na internet você poder acessar visões de mundos de outras pessoas, fossem elas profissionais ou não. Olha, a primeira experiência que eu tive na internet foi com e-mail. Quando eu estava fazendo intercâmbio, eu fui estudar nos Estados Unidos, e aí eu conseguia, minha família de lá dos Estados Unidos tinha a internet, né, e eu conseguia mandar e-mail, mas na época quase nenhum amigo meu no Brasil tinha e-mail, então assim, eu mandava um e-mail e 20 cartas, e foi por aí, mas foi pouca coisa, porque e-mail não era assim tão legal, porque ninguém estava usando muito na época. Aí eu fui trabalhar numa empresa que vendia planos de internet de banda larga, foi a primeira do Brasil, e lá eu ficava o dia inteiro na internet, mas assim, com poucas coisas, site de notícias, que eram muito ruins na época, e aí a primeira experiência mesmo foi quando eu fui contratada por uma incubadora de projetos de internet, tipo uma aceleradora, assim, e aí lá eu conheci o vasto mundo digital como ele é hoje pra mim. Acho que seria muito fácil eu falar pra você, nossa, assim que eu vi a internet eu achei que seria mega revolucionário, eu não tinha uma dimensão de mercado de que seria muito, né, impactante, mas pra mim tinha sido muito, e eu acho que tudo que eu fiz, todos os trabalhos, todas as coisas que aconteceram comigo profissionalmente relacionadas à internet, tem muito a ver com essa minha visão pessoal sobre como aquilo revolucionava o meu mundo. E aí eu pensei, cara, se isso pra mim é tão incrível, e eu sou uma pessoa estudada, né, eu tenho acesso às coisas, isso aqui deve ser muito incrível pra mais gente também. Foi isso que me levou a criar o YouPix, que é a empresa que eu trabalho até hoje, né, faz 12 anos, porque eu olhei esse universo de diversidade, de expressão, eu falei, isso é diferente, isso é diferente do que eu vejo acontecendo, eu quero trabalhar com isso. Então, depois, né, de 12 anos eu vejo quanto isso mudou, todos esses aspectos, mas eu acho que antes as pessoas que estavam lá não tinham tanto essa dimensão. Talvez os futuristas, né, os caras. O próprio Bill Gates falou que a internet era uma modinha que não ia pegar, né, que não ia dar certo, então... Eu acho que a principal revolução é essa revolução do acesso, né. Antes a gente tinha poucas vias pra chegar à informação, pra chegar em conteúdo, a entretenimento, a educação, a consumo, né. Por exemplo, no Brasil a gente tinha uma grande emissora de TV aberta, né, que meio que digitava tudo que a gente tinha que pensar, consumir. E eu lembro, na minha época de adolescência, quando eu quisesse ver um videoclipe de uma música, eu tinha que esperar um programa de domingo da TV Globo. E, assim, pra mim era muito pouco. Um videoclipe, né, semanal, tarará, e quando veio o MTV aquilo já mudou, mas quando chegou o YouTube isso foi exponencial, né. Então eu acho que esse tipo de coisa, o que é informação? A gente só tinha informação, a gente só sabia que algo era importante, que a gente citava no jornal, pra todo mundo ver, né. Só que tem um universo muito mais amplo e a gente consegue ver essas histórias que não são contadas pelas grandes mídias, né, pela grande mídia hoje, se proliferando. Então eu acho que em termos sociais essa questão da expressão, da voz, não tem nada parecido. Porque até, acho que até as redes sociais, não a internet, a primeira internet, mas acho que as redes sociais que foram muito mais convidativas pras pessoas criarem, compartilharem conteúdo, acho que elas sim democratizaram a distribuição de conteúdo. Acho que até então, pra você ter esse tipo de poder e visibilidade, você tinha que ter muito dinheiro, né. Então a internet, ela tornou não necessário você ter muito dinheiro pra poder se expressar e ter uma audiência. Isso é muito revolucionário, porque quando a gente fala que dinheiro já não é a questão mais determinante pra que você impacte pessoas, as relações de poder se inverteram, né. Antes era uma coisa de pirâmide, então, ah, quem tá aqui no topo pode falar e determinar o que todo mundo vai pensar. Só que de repente a pirâmide se inverteu. Se você tem dinheiro ou não, você não consegue comprar relevância com esse dinheiro. Você pode comprar até um certo alcance, mas assim, não vai ser relevante, você não vai conseguir gerar conexões e engajar as pessoas em coisas. Então acho que em termos de sociedade, é muito bom, acho que é muito reconfortante você saber que se você quiser começar algum tipo de movimento, começar a fazer conteúdo impactar a pessoa, você não precisa mais de dinheiro. E isso se traduz de várias maneiras. Se traduz em relação ao conteúdo, ao impacto que isso teve na mídia, mas acho que principalmente também nas instituições que antes dominavam a gente como um todo, que é mídia, governo, instituições de educação, né. Isso, eu acho que as universidades, as escolas, elas não são mais as detentoras da chave do conhecimento, né. Isso para elas é muito difícil, porque se você não tem mais essa relevância, se você não é mais dono disso, qual que é o seu ativo? O que você está me oferecendo de fato? No Brasil, eu não conheço a fundo a educação aqui, mas no Brasil é tudo muito rudimentar, né. Muito ainda naquela visão industrial de que você tinha que formar muitas pessoas fazendo muitas coisas iguais, né. Fazendo tudo igual e muito rápido, porque você tinha que jogá-las para a indústria. A revolução industrial trouxe para a gente esse modelo muito... Que não é velho, mas é que hoje ele não funciona mais, ele não faz mais tanto sentido, né. Eu não sei se isso acontece aqui em Portugal, mas no Brasil a gente tem questionado muito essa questão dos modelos de educação, essa coisa que a gente chama no Brasil de cuspe-gis. Que o professor vai lá, escreve um monte de coisa na lousa com gis e fala, fala, fala e não tem interação, não tem um convite ao pensamento, não tem um convite à análise crítica. E as coisas não são mais assim hoje em dia, eu fico muito... Eu tenho um filho de quatro anos, então eu fico muito movida, muito provocada a pensar novos modelos e como ele pode... essa troca de conhecimento pode fazer sentido numa época como a nossa, que não é mais linear, é tudo exponencial, é tudo cada vez mais digital. Não tem mais... essa coisa da curadoria do conhecimento para mim é muito mais importante do que só ir lá e passar um monte de conhecimento. Eu quero que alguém ensine meu filho a pensar, a pegar toda essa informação, compilar, separar o que é importante, filtrar isso e conseguir lidar com todas essas coisas e criar alguma coisa em cima disso. Eu não vejo que isso acontece nas escolas hoje. A escola hoje é uma via de mão única, né. Não tem essa troca. Então, eu acho que a internet, ao mesmo tempo que ela mostrou isso para os sistemas de educação, para os modelos, eu não acho também que existe uma nova definição, um novo modelo que está em escala sendo implementado. No Brasil não tem. A gente tem muitas escolas livres, né, eu não sei como chamam aqui, mas escolas livres são pessoas que têm conhecimento sobre o mercado e aprenderam fazendo e estão criando salas de aulas para passar isso e para gerar essas trocas, né. Tipo, no nosso ambiente, o foco da empresa, do YouPix, hoje são os criadores de conteúdo digital, os creators ou influenciadores. Não tem faculdade para isso, só que isso é uma profissão, tem um pensamento de empresa, né. Então, assim, onde eles vão aprender sobre isso? Onde eles vão aprender a escrever código? Hoje em dia, os melhores developers estão saindo de bootcamps de três meses que não têm nada a ver com universidades, etc, etc. Onde eles vão aprender a criar e atuar dentro desse novo mundo, né. Eu acho que está bem difícil encontrar esse caminho, né. As escolas ainda estão muito apegadas aos seus modelos. Olha, no Brasil, o jovem, ele começou a participar de processos democráticos por causa das redes sociais. A maneira como a política se dá, no Brasil especificamente, acho que tem muita corrupção, a gente é muito desiludido em relação às coisas que a gente consegue fazer no governo, né. Mas eu entendo que, através das redes, a gente conseguiu criar movimentos de pressão para o governo. E aí, para mudar, é muito difícil, porque são anos e anos e anos e anos, né. Não acho que a gente vai conseguir fazer nada em um ano, dois anos, três anos. Mas eu acho que a gente conseguiu formas muito mais elaboradas e sólidas de pressão. Mas também a gente conseguiu se reunir para hackear o sistema e tratar política e democracia fora da esfera do governo. Porque isso também existe fora da esfera do governo, né. A gente não tem que só esperar que as questões democráticas e de opinião e de questões de organização da sociedade aconteçam só nessa esfera. Então, eu acho que no Brasil a gente viu muito isso acontecendo. As redes sociais, sim, tendo impacto em questões de democracia. A gente está tendo agora um processo de eleição em que um candidato super Trump, bem conservador, etc, etc. Ele está ganhando força justamente por conta das redes sociais. Ele não tem momento em TV nenhum. Ele vai ter, tipo, seis segundos na TV, que assim, é nada. Só que ele tem lá 800 grupos no WhatsApp em que ele consegue falar com milhões de pessoas com uma mensagem. Isso é muito mais forte, porque a TV é uma coisa informativa, é passiva até. Mas no WhatsApp, esse universo digital, onde a gente de fato está criando conversas e se engajando com coisas que nos interessam de fato, entendeu? Então, eu vejo que a democracia, sim, ela tem um impacto. Parece que pode não ser tão explícito, porque é muito fragmentado. É diferente da gente protestar a todo mundo, vamos fazer uma manifestação na Avenida da Liberdade, sei lá. É muito diferente, porque não está todo mundo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, a gente consegue ver e controlar. E essa é a beleza da coisa também. Está tudo fragmentado, mas sim, essas esferas vão se conectando, essas culturas e nichos e comunidades e movimentos para fazer uma transformação maior. Eu acredito muito, porque quem consome TV são as pessoas mais velhas, né? Então, assim, o cara só participa do processo democrático se ele está assistindo TV? Eu acho que não. Eu acho que a discussão, o debate político, o debate democrático, ele está acontecendo em todos os lugares e com muito mais intensidade, onde existe conversa, que são as redes. Tipo, na TV não tem conversa. Você vê na TV e vai para o café e vai conversar com seus amigos, parentes, etc., a respeito, né? A internet deu para a gente a possibilidade de a gente criar o nosso mundo, a nossa imagem. Isso vale para todas as coisas. Então, antes, quando eu estava falando de consumo, eu era obrigada a consumir basicamente o que eu via na TV, no jornal, na revista ou na rádio. Os impactos que a gente tinha eram muito poucos, né? A variedade, a diversidade de coisas que a gente tinha acesso eram muito poucas. Agora, a gente entra na internet, começa a fuçar, fuçar, fuçar e cai no Alibaba, né? O AliExpress, que é uma coisa insana. A quantidade de coisas que você pode consumir é exponencial, frente ao que a gente via na revista, que tinha uma limitação de páginas, ou na TV, que tinha uma limitação de breaks, né? Então, eu acho que a gente até está vivendo um momento que a gente não consegue nem decidir o que a gente quer comprar, que a gente consome porque a gente pode. Porque a gente, ah, eu quero consumir isso, eu vou consumir isso, e pronto, chega na sua casa no mesmo dia, ou coisa assim. Eu acho que tem uma coisa muito interessante do que você falou, da sua pergunta, dos jovens estarem vivendo esse novo universo do digital, mas que a gente tende a olhar essas pessoas da internet como uma coisa separada, como se fosse um lugar, né? Eles estão ali no bairro alto, eles estão ali na internet, né? Só que a internet não é um lugar, é um mindset, é um modo de viver a vida, né? Então, se a gente não saca isso, quando a gente tentar atuar em cima disso, vai ser muito pior. É o que eu chamo de revolução silenciosa, porque ninguém está fazendo protestos ou manifestações contra as coisas. A gente está só mudando a maneira como a gente consome e pronto, né? Eu dei um exemplo no Brasil que aconteceu com o universo da música de Napster, né? Lá atrás as gravadoras tentaram bloquear o Napster, porque o Napster era pirataria, não sei o que, mas naquele momento, o que elas queriam? Elas queriam vender CD, aquele negócio dourado, prateado, que hoje em dia não faz mais nenhum sentido. Só que ninguém era contra a CD, a gente só queria ter mais acesso à música, né? Então, assim, as gravadoras estavam tentando não estar contra uma coisa que não era coisa que, de fato, estava impactando o negócio delas. Isso é a revolução silenciosa. Então, se a gente começa a olhar esses jovens da internet e falar assim, ah, é só uma coisa de jovem, isso não vai ter o impacto, porque a TV ainda manda. Tá, Portugal é um país que tem bastante gente mais velha, só que os jovens vão crescer, e eles já vão crescer com outro tipo de mindset em relação à maneira como eles consomem todas as coisas. E as coisas são objetos, produtos, serviços, conteúdo, informação, etc. Eu lembro que no Brasil, em 2013, a gente teve um momento mega importante de manifestações. Todo mundo foi para a rua se manifestar contra a política, etc. E ali naquele momento a gente começou a se revoltar também contra a grande mídia. Foi muito interessante, porque as pessoas não queriam só estar lá pelos políticos, a corrupção, etc. Elas começaram a falar, a derrubar carros, pôr fogo em carros de jornalistas das grandes, né, da grande mídia, a twittar contra, se manifestar, jogar coisa. A gente começou a dizer que esse tipo, esse modelo de, de, é, esse modelo de relação, essa coisa top-down, né, de pirâmide, não fazia mais sentido para a gente. Foi muito interessante, porque a partir daí, acho que a gente viu outras coisas da nossa vida começando a, meio que a gente acreditou na gente, né, e nisso como, nessa, nessa ferramenta e nesse tipo de, de, é, de movimento como uma coisa que podia ter um impacto real, porque a gente acreditava quando os velhos nos falavam assim, ai, isso aí é tudo revolução de sofá, né, eu não sei se tem esse termo aqui, que você fica lá twittando, só que não tem nenhum impacto, né, real. E a gente acreditava nisso, a gente falava assim, é, a gente é a galera da internet, isso aqui é meio besta mesmo, a gente sabe ficar vendo vídeo de gatinho. Só que quando a gente foi para a rua, por conta de um, um grupo no Facebook que começou uma revolução gigantesca no Brasil, e a gente falou, pô, essa revolução do sofá, ela até que sai do sofá, né. Aquilo fez um bem para a nossa moral, sabe, que 2013 foi um ano muito marcante, assim, para o Brasil, em termos do jovem se apropriar disso, sabe, falar, não, a gente não é a galera da internet, a gente é a galera que usa internet e a gente pode fazer coisas no mundo offline também, foi bem legal. É muito interessante, porque hoje em dia a gente tem vários tipos de cultura que eles coexistem e informam uns aos outros ao mesmo tempo, né. Eu acho que a gente teve sempre uma cultura de massa, que meio que definia tudo que a gente tinha que pensar, né. A gente tinha nossas culturas próximas, da família, amigos, alguns colegas de trabalho, só que hoje em dia a gente tem essas culturas, elas querem as culturas próximas, elas conseguem se falar e vão ganhando outras dimensões, né, e impactar a cultura de massa. Aí a coisa legal é que essas pequenas culturas, quando elas se juntam, elas conseguem virar um trending topic e elas são difíceis de detectar, porque elas estão acontecendo ali e de repente elas surgem e depois, e elas também se fragmentam muito rápido. Acho que esse universo fragmentado, ele é o mais difícil de entender para quem sempre viveu na lógica da mídia de massa, né, de que uma pessoa ia falar tudo e impactar. Mas no Brasil está ganhando uma dimensão muito grande, muito importante, para o bem e para o mal. A gente está vivendo agora um processo de crescimento de botes, essa polarização também. Não sei como está acontecendo aqui, mas ainda não. Cara, no Brasil, assim, a gente tem, para todos os movimentos progressistas, você tem, tipo, a mesma quantidade de pessoas dentro do movimento mais conservador, pessoas que querem que as coisas fiquem como está. E não é uma coisa só dos velhos, o que é, né, das pessoas mais velhas, o que é um pouco chocante. A gente tem muitos jovens muito conservadores no Brasil também. Mas eu acho que, de uma certa forma, e principalmente nas bolhas mais urbanas, né, vamos dizer assim, nas cidades mais cosmopolitas, esse pensamento já está bem espalhado, né. O que é televisão hoje em dia? Eu acho que, tanto no Brasil quanto em Portugal, a televisão, principalmente a TV aberta, né, os canais a cabo, eles fazem pouco sentido, eles estão morrendo no Brasil, né, as audiências são cada vez menores, as pessoas estão cancelando seus pacotes e tal, mas eu acho que a TV aberta ainda tem um impacto muito grande. No Brasil, metade da população está online, então ainda tem um bom caminho, né, para, na inclusão digital das pessoas dentro dessa lógica. Então, eu acho que dá para a gente falar sobre dois, tudo no Brasil é meio, são dois Brasis, né, porque o Brasil tem muita desigualdade, a gente está falando aqui de movimentos super progressistas, e feminismo, e etc, etc, e tem gente no Brasil, no interior, não muito longe, que não tem saneamento básico, que não tem comida, que vive na pobreza, etc. Então, assim, é muito difícil falar de coisas, o Brasil é muito amplo, né, a escala do Brasil é absurda. Mas eu acho que existe, quem não está vivendo questões muito básicas, né, de conseguir comer e ter acesso a água e esgoto, eu acho que por mais que essa pessoa não esteja usando a internet, ela está sendo impactada pela lógica da internet, porque, ah, às vezes eu não tenho meu celular, etc, mas minha sobrinha tem, eu tenho um amigo que tem, eu consigo acessar essas informações, mesmo sem ter aquele device, né. É que a gente tem que pensar, talvez, na questão da TV, não como um suporte, uma tela, né, mas como um tipo de conteúdo. Para mim, a TV aberta é uma TV linear, que eu não posso escolher as coisas, e que é baseada em anúncios interruptivos que não fazem mais nenhum sentido. Mas eu assisto, eu consumo Netflix no suporte TV. E meu filho, de quatro anos, ele consome coisas no Netflix, no iPad, e quando ele vai para a TV, ele fica tentando touch, né, fazer o touch screen na tela. E eu vejo muitas crianças, tipo, quando falam de celular e etc, falam assim, essa aqui é a minha TV. Então, assim, eu não sei o que significa TV, eu acho que a gente vive numa era em que, para mim, TV, como a gente conhece, é a coisa impositiva. Todo o resto é a coisa que eu escolho, é a coisa on demand. Então, onde a televisão tradicional, né, aberta vai se encaixar nesse sentido, né? Eu acho que a TV ainda tem uma força muito grande, porque ainda assim é uma mídia de massa, e quando eu digo de massa, que consegue espalhar a mesma mensagem para muita gente ao mesmo tempo. Então, eu acho que ela vai ter uma força grande para as coisas ao vivo, para as questões de esporte. Eu não acho que a TV está morrendo, eu acho que ela está passando por um momento de ressignificação do que é o conteúdo que vale a pena assistir e como que você vai precificar e quantificar essas coisas, né? Eu estava falando com meu marido no Brasil, eu tenho a TV e a TV a cabo, e eu queria comprar um vídeo on demand dentro da TV a cabo, né? Tipo o Netflix da minha operadora de TV. E aí eles, como eu pago um pacote muito básico, porque eu não quero ter TV, né? Eu pago o mais barato possível só para ter acesso a um TV a cabo, a internet boa, né? Porque eles também fazem essa coisa do pacote, que tem que ter telefone, né? E aí eu tentei alugar, tipo Moana, que é um filme velho, e aí eles falam assim, ah não, no seu pacote você não pode alugar, você tem que fazer um upgrade no seu pacote para poder comprar um vídeo on demand. Eu falei, mas qual é a lógica disso, né? Eles querem ganhar dos dois lados? Eu acho que a televisão, hoje em dia, como ela existe, é uma coisa anacrônica, né? Quem quer ver um telejornal de duas horas? Tipo, que tipo de conteúdo você consegue passar em duas horas? Alguém me falou que o jornal aqui dura duas horas, no Brasil dura meia hora. Tipo, o que você tem tanto, né? Para falar e as suas com assistindo? Eu acho que tem uma coisa amorosa, né? Aquela... Que pode mudar, mas eu acho que a definição principal é TV hoje em dia é uma coisa anacrônica, como ela é apresentada hoje, que não faz sentido no mundo cada vez mais on demand, em que eu vou assistir as coisas que eu quero, sem interrupção, sem linearidade, né? Essa coisa da TV linear, eu acho que faz pouco sentido. E numa lógica digital, né? Eu acho que o grande lance do digital são as conversas. Para mim, essa mudança é a principal. Você sai de uma audiência que é passiva para uma audiência que conversa. Tipo, como que você... Como que você trabalha isso, né? O Facebook hoje, ele está falando. Ele tem lá o Facebook Watch, que é tipo o canal de TV, o Netflix do Facebook, né? Mas... Eles falaram assim, cara, eu só quero comprar conteúdo que tenha interatividade. Conteúdo para ver não faz sentido. Isso é TV, entendeu? Todo ano, a gente leva um grupo de executivos para estudar em Los Angeles para visitar essas empresas dentro do universo de conteúdo, entretenimento. E a gente faz questão de ir nas empresas Legacy Media, né? Que eles chamam lá. Então, Fox, Disney, etc. E nas novas empresas, Vice, BuzzFeed, YouTube, Facebook, etc. Para entender os modelos e as estratégias, né? E a gente percebe que mesmo lá nos Estados Unidos, eles não estão tão avançados assim. Não é todo mundo que está super avançado em relação a essa coisa do ambiente digital. Porque é muito difícil. É uma coisa de... Antes, eu controlo tudo, eu sou dona de tudo. Tudo é meu para uma coisa em que o que é meu talvez possa fazer parte de uma outra conversa cultural que eu não vou controlar. Por exemplo, a gente visitou esse ano a Fox, que é um gigante, um baita canal. É um baita grupo televisivo. E eles não produzem conteúdo digital. 70% do conteúdo deles é feito por usuários. Olha isso! Eles não têm uma produção consistente digital ainda. Eles não colocam muito conteúdo lá. Mas eles conseguem monetizar o que os usuários fazem, o que os fãs fazem com os remakes, etc. Porque principalmente no YouTube eles têm um Content ID que permite que eles monetizem tudo isso. Então eles estão ganhando dinheiro com o digital. Eles têm, sei lá, bilhões de views, né? No trimestre. Então eles estão monetizando isso sem ter que produzir nenhum conteúdo. O que faz com que eles fiquem muito confortáveis. Porque para produzir conteúdo para o digital você tem que investir muito dinheiro. Porque o digital não para, né? É uma lógica de produção muito diferente de televisão. Que você faz a temporada, etc. Entregou, tchau, né? Internet, a gente fala que é uma esteira de corrida, né? Porque ela não para nunca. Você fica lá correndo na esteira e se você parar de correr ela te joga para fora. Porque essa esteira não para. A internet é 24 por 7. Ela não desliga nunca, né? Então é um tipo de produção que eles não sabem fazer. Então, tipo, alguns preferem nem entrar nisso nem botar o pé nisso. Ganha um dinheirinho aqui com esse conteúdo que eu monetizo feito para os usuários e tá beleza. Ao mesmo tempo que você tem outras empresas tipo, sei lá, a Disney que vai lançar a sua própria Netflix. Então, assim, qual que é o modelo certo? Não sei. De fato, você não pode ignorar esse universo, né? Foi um executivo da Disney que nos falou numa viagem dessas ele falou assim Ah, eu não sei o ROI das coisas porque a gente é tudo querendo saber resultados como se mede. Eu falei, eu não tenho o ROI de todas as coisas. Mas eu posso te falar que no digital tem um COI que é o Cost of Ignoring. Você não pode ignorar isso. Existe um custo real de oportunidade de você ficar de fora. Os modelos não estão definidos. E essa coisa mais angustiante eu acho que é mais excitante também, né? Então, quando você olha isso e você vê que existem vários modelos e que está dando certo em algum nível para alguém eu acho que ignorar não dá eu acho que colocar um pé seja testando o conteúdo do usuário seja colocando um pouco do seu conteúdo no digital seja fazendo a sua própria Netflix acho que entre o zero e o Netflix o seu próprio Netflix tem muita coisa para ser feita. Eu acho que ignorar não dá eu acho que criar conteúdo nativo digital é mandatório porque existir no universo digital só para emitir informação é muito ruim a gente vê isso acontecendo bastante não só com TV mas outras mídias rádio acho que teve uma coisa que todas as rádios fizeram quando veio o digital foi colocar rádio online para o cara ouvir online mas tipo rádio tem muito a ver com o contexto não é aquela coisa que você põe o play e fica ouvindo então acho que a gente está buscando esses modelos ainda mas o fato é que não dá para ignorar a gente tem uma ansiedade por conteúdo porque antes a gente tinha a gente consumia as coisas de um jeito muito linear na nossa vida por exemplo como que era a vida de alguém analógico no Brasil antes você acordava lia um jornal informação tomava seu café da manhã seu pequeno almoço daí ia dirigindo até o trabalho onde você podia ouvir uma rádio chegava no trabalho trabalhava de verdade não no computador na máquina ou no papel não sei como se trabalhava sem computador aí saia para o almoço com seus amigos seus colegas de trabalho que era o momento de troca de entretenimento voltava trabalhava aí ia para casa talvez ouvindo um rádio de novo chegava em casa via um telejornal conversava com a família etc e ia dormir então tudo tinha uma hora você tinha uma hora da informação você tinha uma hora para trabalhar você tinha uma hora para falar besteira com os colegas de trabalho só que agora tudo isso se sobrepõe é tudo ao mesmo tempo a gente está trabalhando fingindo que está trabalhando ao mesmo tempo que a gente está no Facebook dando aquele hello no Instagram respondendo alguma coisa no WhatsApp ou SMS ao mesmo tempo que a gente está vendo quer dizer tudo rola ao mesmo tempo então tipo é muito rápido a maneira como a gente consome as coisas então faz com que a gente queira consumir mais e mais e mais eu não sei se isso é uma coisa boa para quem nasceu analógico e virou digital eu por exemplo sou muito ansiosa entendeu eu vivo numa ansiedade nessa angústia mas eu vejo que por exemplo o meu filho de 4 anos é normal para ele quando ele abre o Netflix ele fala eu não quero ver isso eu não quero ver isso eu não quero ver isso eu quero ver sabe que ele fica naquela angústia de escolher para ele não é uma angústia é só tipo não é um momento de decisão e eu estou tranquilo com isso entendeu então a gente a maneira como a gente processa todas essas camadas que rolam ao mesmo tempo deixou a gente bem ansiosa e querendo cada vez mais eu não consigo esperar às vezes eu prefiro esperar uma série acabar para poder binge watch tipo a série inteira toda não só uma temporada mas acho que vai ser cada vez mais assim a gente fala que é como idade de cachorro um ano para o cachorro vale sete na internet é a mesma coisa acho que a gente sempre acha que as marcas e as pessoas tinham que estar mais maduras do que elas estão acho que quem está muito à frente percebendo essa nova essa transformação etc. fica muito angustiado mas acho que as coisas tem um tempo certo para acontecer como por exemplo acho que cada país tem um contexto muito específico aqui em Portugal você tem muitas pessoas muito mais velhas a população é uma população mais velha a pirâmide é invertida aqui etc então acho que isso ainda vai fazer com que a maneira tradicional e que a gente vê como velha ainda persista por muito tempo no Brasil é um outro contexto é o contexto da desigualdade que metade da população não está online ainda então ainda tem muito impacto de televisão das mídias tradicionais etc. mas eu vejo isso especificamente com a coisa da TV não com os outros meios tipo o jornal está falindo a revista está falindo eu estava agora ontem vendo o meu Facebook as notícias do Brasil e a maior editora de revistas do Brasil que é a editora Abril acabou de entrar com um pedido de falência em recuperação judicial eles demitiram tipo 300 pessoas esse mês e era um império era um império entendeu tipo a revista o impresso está muito pior do que a TV e eu acho que nessa coisa das marcas é muito angustiante para quem está muito à frente mas eu acho que a gente está querendo que uma indústria que existe há mais de 50 anos 80 anos sei lá e que se que nasceu e cresceu com base em coisas muito específicas como audiência alcance números massa mensagem de massa mude seu mindsetting tipo em 5 anos não vai acontecer por mais que a gente esteja vivendo a coisa de um ano na internet são 7 anos ainda assim a gente precisa a gente tem uma curva de adoção só que eu acho que quem chegar lá depois vai sofrer a gente vê isso sei lá globo no Brasil demorou muito para começar a se abrir até hoje eles ainda não estão publicando conteúdo no YouTube por exemplo e tem uma coisa de modelo de negócios tipo o maior jornal brasileiro que é a Folha saiu do Facebook não vamos mais dar dinheiro para o Mark Zuckerberg entendeu tipo eu sou uma empresa produtora de conteúdo eu vendo conteúdo eu não vou dar de graça para esse americano fake newsero não sei o que tipo eles se revoltaram entendeu não vou ficar servindo algoritmos então eu acho que tem uma mudança de mindset que demora tipo você quer mudar um cruzeiro não é uma lanchinha são coisas tipo estruturas mercados ecossistemas indústrias inteiras que tem que mudar todas as suas práticas todos os seus processos empresas vão fechar se você me fala essa coisa da mídia de massa não faz mais sentido não sei o que tipo a maior parte das agências no Brasil fecha inclusive a gente está passando por um momento em que muitas agências super tradicionais de publicidade do Brasil assim premiadíssimas estão quase falidas porque o próprio cliente a própria marca às vezes está dizendo que não eu não quero mais esse formato esse modelo de mídia de massa para mim não funciona eu quero pensar em outras coisas só que o modelo de negócio às vezes as agências estão muito ligadas a comprar mídia e é como faz você fale vai falir uma empresa em ter uma indústria inteira porque você quer que seja mais digital eu acho que as coisas tem um timing para acontecer eu acho que a gente tem que ter paciência esperar e eu acho que muitas dessas coisas também tem uma falta de visão do todo sabe é óbvio que quando a gente é usuário a gente quer mudança logo porque a gente é a ponta que recebe tudo isso mas assim a gente tem que pensar em modelos de negócios em sustentabilidade tipo se a folha começa decide que ela vai começar a fazer conteúdo só digital etc etc só que no digital ninguém paga por conteúdo e anúncios que também cada vez valem menos muito vale um banner tipo display mídia é um negócio que tende a morrer então qual é o modelo de negócio não dá para abandonar um velho se você não tem um novo né eu acho que tem várias coisas que tem que acontecer eu acho que a gente tem que ter calma mas eu acho que quem chegou lá antes quando a revolução quando todo mundo estiver mais próximo desse momento de virada de um turning point vai se favorecer o problema eu não sei se ele está no formato ou no tipo de conteúdo que você está colocando lá eu acho que muito do conteúdo que está em tv ou nos jornais não interessa mais não interessa a quem não tem essa relevância eu acho que a crise das revistas foi essa por exemplo essa editora abriu que faliu que era um império no brasil todas as grandes revistas eram deles por que que faliu eu não sei se o problema está no suporte eu acho que é a mesma coisa do cd não é que eu não quero consumir informação não é que eu não quero comprar o cd não é que eu não quero deixar de ouvir música eu quero música só que não nesse formato e a música tem que ser boa porque hoje em dia eu posso escolher então tipo quando eu não podia escolher qualquer coisa serve mas agora não então eu acho que essa coisa do suporte tem muito a ver com isso eu acho que tem com o conteúdo que não conversa com a cultura do momento com as conversas maiores que estão sendo tidas então tipo a gente está falando aqui por exemplo no brasil a gente está falando de feminismo a gente está falando de gordofobia de novos modelos de corpo não precisa ser todo mundo magro loiro de olho azul isso é super forte aí você vê a capa da revista tipo é uma menina magra loira de olho azul isso não me representa então a sociedade está falando não, eu não quero isso isso não faz parte da cultura do zeitgeist do momento então isso não é relevante não tem uma relevância cultural entendeu então morre se você é uma pessoa que é uma influenciadora digital e provavelmente você está tendo esse tipo de conversa você está entendendo o pulso da cultural da sociedade dos temas entregando o conteúdo que tem a ver com isso se é no digital se é na tv se é no netflix se é em podcast se é impresso para mim tanto faz entendeu por isso que eu falo eu não acho que a tv em si tem um problema eu acho que a tv como ela existe hoje é uma coisa anacrônica talvez as revistas como elas existem hoje elas também não têm nenhuma relevância o suporte não é o problema o problema é a, o modelo de negócio e b, você não fazer parte da conversa entendeu eu vejo muitas críticas ao digital o digital afasta as pessoas tem fake news a gente fica escravo é todo mundo viciado etc eu acho que primeiro a gente não tem contexto a gente não tem distanciamento histórico para dizer que isso vai ser assim que isso de fato é ruim eu acho que quem está avaliando isso de um modo muito ruim geralmente são pessoas não nativas digitais os que a gente chama de migrantes digitais e eu acho que no balanço se você for colocar tipo na balança a internet as redes sociais nos deram muito mais coisas positivas do que negativas o problema é que como tudo acontece em escala no digital as coisas ruins do ser humano também ficam escaladas então elas ficam mais explícitas porque tudo pode tudo ganha visibilidade e o que tem visibilidade hoje em dia é o que tem poder eu sou muito entusiasta de digital eu acho que a gente ainda está aprendendo é uma mídia muito nova a população inteira não está ainda na internet então acho que a gente ainda tem uma curva de adoção e uma curva de compreensão sobre o que significa essa ferramenta muito grande para acontecer eu acho que quanto menos nativo digital quanto menos mais velho a pessoa é mas ela tem questões sobre esse funcionamento acho que a gente não tem ainda o mindset preparado para toda essa função mas eu acho que isso é uma questão de uso e de alfabetização digital quando você pega por exemplo as pessoas que mais espalham fake news são as pessoas mais velhas elas não entendem como funciona então você está na internet é verdade só porque estava aqui publicado em algum lugar tipo a minha tia todo o tempo ela me manda coisas que são mas tia como você acredita nisso ai minha amiga que me mandou e tal então assim eu acho que a gente o problema não é o digital em si o problema são as pessoas e essa curva de aprendizagem sobre como usa essa ferramenta acho que a gente está muito deslumbrado a gente está muito desatento a gente está muito confiando em coisas que não existem eu acho que a gente tem que se apropriar mais disso e ser mais ativo na maneira como a gente usa essa ferramenta porque ela é bem poderosa eu acho que com o fake news essa onda de fake news o jornalismo está ganhando uma importância maior do que já teve nos últimos anos porque a gente está se voltando talvez para essas instituições e empresas de mídia que a gente conhece apesar de que elas também não são infalíveis a gente tem várias barrigas como a gente chama no Brasil de The New York Times Folha de São Paulo grandes jornais publicando notícias mentirosas corrigindo eu acho que está todo mundo com essa urgência de publicar logo para dar logo que nem mesmo os jornalistas deveriam checar as informações estão checando porque eles precisam publicar logo mas eu acho que a gente tende a confiar mais nas instituições que a gente conhece então em termos de marcas branding dos jornais dessas empresas de mídia até se fortaleceu com essa coisa do fake news foi até bom para eles a gente começar a valorizar mais os processos investigativos etc desde que eles existam de fato do que? do que?